Apenas uma chapa foi registrada, a chapa Igualdade e Democracia, que tem à frente desta chapa Otelino Neto, presidente como presidente, e ele, neste momento, faz o seu discurso já como presidente. E algo inédito aconteceu aqui, os 42 deputados estaduais votaram a favor desta chapa Igualdade e Democracia, elegendo Otelino Neto, presidente, primeiro vice-presidente Glauber Coutrin, segundo vice-presidente deputada estadual Detinha, terceiro vice-presidente doutora Thaisa Ortegal, quarto vice-presidente Roberto Costa, primeiro secretário, Andréa Rezende, segunda secretária, Cleide Coutinho, terceira secretária, Pará Figueiredo, quarto secretário, Daniela Tema. A qualquer momento, esta mesa diretora e esta presidência está à disposição de cada um dos deputados, está também à disposição dos servidores dessa casa e, sobretudo, da sociedade. Lembrando que esta legislatura, ela vai de 2019 a 2021. Julimar Silva com imagens de Carlos Sérgio para a TV Guanaré.